Agora tem a vossa oportunidade para usar esta balança para determinar o peso de algo. Quanto pesa o Old Spice Man? Temos o Old Spice Man, este homenzinho, e mais 3 blocos. No lado esquerdo temos o Old Spice Man mais 3 blocos. E como veem, a balança está equilibrada. E no lado direito temos 8 blocos. Então, o Old Spice Man mais 3 é igual a 8 blocos. É fácil prever o que acontece se tirarmos algo de um dos lados da balança. Se tirarmos um bloco do lado direito, este ficará mais leve e subirá. A balança deixa de estar equilibrada. E já não podemos dizer que ambos os lados são iguais. Há uma explicação para isso aqui embaixo. Temos de adicionar ou subtrair blocos ao lado esquerdo ou ao lado direito até ficarmos apenas com o Old Spice Man no lado esquerdo. Sempre com a balança equilibrada. Desse modo, o que estiver no lado direito corresponderá ao peso dele em blocos. Vejamos se conseguimos fazer isso. Vou repor o bloco. Voltamos ao ponto de partida. Quero eliminar estes 3. Se subtrair 1 no lado esquerdo, não posso ficar por aqui, porque assim o lado esquerdo fica muito leve. Também terei de subtrair 1 ao lado direito. Vou repetir. Tiro mais 1 ao lado esquerdo e outro ao lado direito. E já estou a chegar lá. 1 do lado esquerdo e outro do lado direito. E já está equilibrada. O Old Spice Man é igual a 5 blocos. Vejam o que aconteceu aqui em termos algébricos. Tirei um bloco de cada lado 3 vezes. Começámos com Old Spice Man. Também podemos chamar-lhe x mais 3. Mas subtraímos 3 no lado esquerdo e outros 3 no lado direito. Subtraímos o mesmo valor em ambos os lados para chegarmos ao peso do Old Spice Man. Podemos confirmar aqui. E está certo. E está certo.